Finalmente, rapaziada, a SG foi nerfada E foi muito nerfada, não foi pouco não Tá ruim pra caramba Hipkrieg, não tem mais como jogar com essa arma, de verdade Porém, a Valve não só mexeu nessa arma Ela também mexeu em outras armas Algumas ficaram melhores, outras prioris Enfim, além disso, ela também mexeu em dois mapas Então temos uma pequena mudança no mapa da Inferno E também no mapa do Overpass Então, já sabe né mano, assista o vídeo até o final Que você se mantém bem informado e eu ganho umas views É verdade É verdade CSGonet, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins Utilizem o cupom DOG24 para ganharem 25% de bônus Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins Ou por boleto, usando o método do G2A CSGonet, link na descrição Boa sorte, utilizou meu cupom Manda aquela printzinha pra mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin com um agradecimento Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachovão 337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte rapaziada Ontem dia 10 a Valve soltou uma atualização polêmica Polêmica porque, como eu já disse Ela resolveu um problema que foi da SG que tava muito OP Mas, garanto que criou outro problema A Desert Eagle tá muito OP Cara, tô dando pra dar pulante Com quase 100% de precisão Tá muito precisa Tá mais precisa até do que a Scout quando você pula E pra quem não sabe a Scout tinha uma boa precisão já quando você atirava no ar Durante o pulo Então, o valor tá louco Irei mostrar aqui tudo pra vocês Na verdade não tudo Toda atualização no CSGO Tem sempre, né, aquelas mudanças que não mudam em nada a gameplay de ninguém Então, irei focar aqui naquelas mudanças que realmente importam E que irão mudar seu gameplay No final eu falo um pouquinho sobre aquelas atualizações minúsculas que ninguém liga, fechou? Antes eu peço, por favor, que caso você seja novo Se inscreva no canal Faltar muito pouco pra eu bater 500 mil inscritos, cara Muito pouco mesmo É um sonho pra mim Então, fortalece aí Se inscreva Lembrando que eu posto dois vídeos por dia Um às 13 e outro às 19 horas Então, se você gosta de um conteúdo top relacionado à CSGO Esse é o canal perfeito pra você, irmão Hoje teremos mais um vídeo Então, acompanha aí Que, mano, é vídeo do cachorro Então, tá ligado, né? Outro nível Então, vamos lá, rapaziada Eu tô aqui no mapa da Inferno Antes de mostrar o que mudou aqui no Inferno Eu quero falar um pouco sobre algumas mudanças nas armas Começando aqui pela M4A1S A Valve incentivando mais uma vez o uso da M4A1S Há um tempo atrás Ela adicionou balas ao pente A M4A1S antes Mano, tinha pouquíssimas balas Então, naquela época eu já disse Que a Valve queria incentivar o uso da M4A1S E agora incentivou mais ainda Porque ela caiu de preço no competitivo Então, agora ela tá custando 2,900 Em comparação com o preço da M4A4 Mano, já é uma flash a mais Já é uma flash que pode fazer a diferença no round Então, eu acredito, mano Que daqui pra frente Será muito comum Jogadores profissionais Jogadores casuais optando mais pela M4A1S Do que optavam antes E com isso, mais pessoas irão atrás De skins de M4A1S Logo, a sua skin de M4A1S Irá subir um pouco de valor Mas, não é o foco do vídeo O que importa é que agora a M4A1S Tá mais barata Obviamente, ela tem suas desvantagens Pra M4A4 Se você joga com algum amigo Com frequência Sempre no mesmo bombe Eu acho que seria bom Um jogar de M4A4 Outro de M4A1S Porque o cara que tem M4A4 Ele tem mais tranquilidade Pra ficar gastando bala Atirando de Smoke e tudo mais A M4A1S Mesmo que tenha um pouco mais de bala agora Acaba rápido também Então, se você ficar atirando na Smoke Se você ficar tentando varar Mano, no final do round Pode faltar bala Então, se você tem costume De jogar com amigo com frequência Sempre no mesmo bombe Eu aconselho Que um use M4A4 Outro M4A1S A M4A1S é mais barata Então, dá a possibilidade De quem está utilizando Comprar mais granadas Por exemplo Como eu disse Uma flash bank pode fazer Toda a diferença no round Mas é bom ter alguém de M4A4 Porque a M4A4 tem mais bala Então, te possibilita mais Ficar tentando varar Smoke Ficar tentando varar algumas paredes Sem se preocupar tanto com bala A M4A1S Se você gastar muito No final do round Pode faltar Aproveitando que eu estou aqui Do lado do CT Também tivemos mudanças Na AUG, rapaziada E mudanças que Podem ser positivas Não sei É difícil falar agora A gente vai ter que ver com o tempo Bem, ela teve uma Melhoria na precisão E ao mesmo tempo Uma pior na precisão Ué, o que que eu vi? Como assim? Ficou confuso Eu vou explicar, enfim Em pé, sem estar com o scope aberto A precisão da AUG melhorou Então, atirando com o scope aberto Aqui agora Está mais fácil de controlar O spray Porém Com o scope aberto A precisão Piorou Então, ao mesmo tempo Que nerfou Buffou também Nerfou com o scope aberto E buffou com o scope fechado Já que falamos de AUG Já vamos direto aqui para a SG Que é o que todo mundo Estava pedindo O nerf da SG O nerf da Krieg Ela realmente estava muito OP A K estava sendo aposentada Aí por todos Porque, mano O negócio era todo mundo Usar SG e foi Ela foi nerfada Olha, eu vou atirar aqui com ela E eu não vou nem precisar Falar muito Eu acho que de cara Vocês vão perceber Vou ficar segurando o dedo aqui Só para vocês darem uma olhada Ela está muito lenta, mano A taxa de disparo Foi diminuída Consideravelmente Isso fará diferença Não só isso A precisão da arma Também foi diminuída Não mexeram no preço Mas Lembre-se que A SG começou a ser muito utilizada Quando a Valve Diminuiu o preço dela E agora Ao invés de subir o preço novamente Eles preferiram Nerfá-la E manter o preço assim Ela se alinha junto com as outras armas E acaba ficando algo Mais justo Entende? Acontece que ela ficou horrível, cara Ela ficou horrível Vai demorar Em torno de 40 minutos Para matar um boneco Está até estranho, rapaziada Está estranho Então AK Será o novo meta Aqui do lado do TR De verdade Cancelaram o uso da SG Poucas pessoas Continuarão Usando essa arma Cara Você terá que ter uma precisão Muito boa na primeira bala Então você tem que Para continuar usando essa arma Garantir o primeiro HS Com o primeiro tiro Se não, irmão Sua vida será complicada Está ruim Está ruim Vou tirar aqui na parede Para vocês verem Como está O recoil dela Não estou segurando spray Cara Ela está lenta Realmente Porém Talvez Por estar mais lenta Seja um pouco mais fácil De controlar o spray Mas é aquele negócio A vantagem dela é que ela atirava muito Matava rápido Se você tinha uma precisão boa com a arma Agora, meu amigo Você vai se complicar Foi bem nerfada Talvez muito nerfada Temos também uma arma Exclusiva do lado do TR Que foi Bufada No caso A Tech-9 A Tech-9 Que Já foi muito utilizada antigamente Recentemente Era difícil encontrar alguém Que utilizava essa arma Todo mundo optava pela CZ Porque ela estava muito imprecisa Então Qual era a vantagem da Tech-9 antigamente Que você rushava Louco Atirando E você saia dando HS Mano Mais comum Era no round forçadinho Todo mundo de Tech-9 Rushando B Rushando A Mano Era realmente OP Aí nerfou Ficou bem imprecisa Principalmente quando você andava e corria Agora Voltou a estar um pouco mais precisa Acredito Acredito não Tenho certeza Que será muito mais comum agora Você De CT Morrer pra Tech-9 Jogando um compizinho Os TRs vão utilizar muito mais Eu possivelmente Voltarei a utilizar Porque mano Terra é muita trocação Tá ligado Você jogar um semi-echo de CZ É complicado Porque a CZ tem pouca bala A Tech-9 tem mais bala Então Eu vou voltar a treinar Pegar uma esquizinha e pá Porque esse buff Praticamente recolocará Essa skin no competitivo Era uma skin que tava abandonada Ninguém mais comprava Agora a principal mudança A mudança mais esquisita É na Desert Eagle Cara É na Desert Eagle Bem, vamos lá Antes de falar sobre a mudança Na Desert Eagle Pra quem não sabe, Scout Se não era a arma Que tinha a melhor precisão no ar Era uma das que tinha A melhor precisão no ar Que achou? O que você tá falando? Bem, vamos lá Pega uma OP Pula e dá um tiro Tá, esse daqui foi bem preciso Esse nem tanto Tiro no ar não é tão preciso Óbvio que tem uma tática Que é você atirar No exato momento que você chega Na altura máxima do pulo Mesmo assim Não é garantido 100% A Scout tem uma precisão Um pouco melhor no ar É mais fácil se você acertar Pulantes Até de scope aberto Dá pra fazer isso daqui Por isso que Não comum Mas existem Muitas lindas jogadas De pulantes de Scout Porque a arma em si Possibilita isso Tanto sem o Scope Tanto com o Scope E agora Não só a Scout Como também Nossa querida Que é outra Nossa querida Desert Eagle Está precisa No pulante Então o que vai aparecer aí De que é outra pulante Mano Já aguardei Uns highlights brabo É Tá muito Mano Talvez esteja muito preciso Isso daqui vai Vai dar dor de cabeça Pra algumas pessoas Moicano invertido Caraca Onde foi esse tiro Pegou aqui É Não sei também Se essa distância Faz diferença Mas pensa Você tá aqui no muro Escuta o Alpera ali Abrindo Scope Que nem retardado cravado Você não precisa abrir aqui Mano Se você tiver de Digo É só dar um pulante Tá ligado Se bem que esse tiro Foi bem merda Mas aí Não foi a Digo Não Foi minha mão mesmo Outra arminha Que sofreu mudanças Foi a PP Beeson Sim A PP Beeson Agora ela tem um poder De penetração Um pouco maior Então vai furar mais colete Vai dar pra varar Alguns lugares Que era um pouco mais difícil E mano Sim Isso daqui Acredito eu Aumentará O uso aí De PP Beeson Em round anti-eco Até porque é uma arma Com 64 fucking balas Tá ligado Então aquele cara Que utilizava muito a P90 Até o cara Que utilizava a MEC MP9 Ele começará A utilizar a PP Beeson É possível Eu tentarei Pelo menos Enfim Já falando sobre as armas Agora vocês querem saber O que mudou aqui No mapa da Inferno Cara Mudança simples Aquela madeira ali Está mais varável agora Então Você consegue varar O corredor Pela madeira No seu pixel exato Porém Aqui Por aqui Você já consegue varar Deixa eu dar uma olhada Não testei ainda Talvez eu tenha errado tudo Na altura da cabeça Do cara Que está Passando por aqui Então É isso Dá para varar aqui Não sei se Dá para fazer o varar Do contrário Ninguém vai ter Aquela altura É mais algo Para o CT Defender tapete mesmo Ou então o TR Em uma situação De retake Dos CTs É isso aí rapaziada Agora está Bem mais fácil de varar aqui TRs Tomem cuidado E rapaziada Aqui no mapa do Overpass A mudança Muito notável Muito notável Não sei se vocês perceberam Não é edição No vídeo O mapa está muito mais claro Porque eles Literalmente revisaram Toda a iluminação mundial Aqui do mapa Então o mapa por inteiro Está mais claro Está mais fácil de visualizar Realmente o Overpass Acho que precisava disso Embora ninguém nunca tenha cogitado Está na cara que melhorou muito Pô O mapa está até mais bonito Na minha opinião E a jogabilidade também é melhor Eles fizeram isso Recentemente também No tapete da Inferno E agora no mapa inteiro Do Overpass Ó Ô mano Fez diferença Fez diferença mesmo Na moral Está tudo mais claro Rapaziada Tudo mais claro A visibilidade com certeza Vai melhorar muito Eles também adicionaram Novas lixeiras Ao redor do mapa Vamos tentar procurar alguma aqui Até agora não notei nenhuma Lixeiras ao redor do mapa Cadê a lixeira? Não sei mano Juro Pergunta que nada É isso daqui já tinha Óbvio Será que é isso mano? Não sei velho Não lembro se isso tinha Eu não sei Esse ABC já tinha? Porque agora Um monte de coisa Que talvez já tinha Mas a gente nunca reparou E agora estou andando Tentando reparar em tudo Enfim Agora talvez esse tipo de coisa Venha na mente Mas é possível que Daqui também Daqui também Agora mano O que está na minha cabeça É esse ABC Esse piche E aquilo ali Não sei se já tinha Se pá já tinha Não sei Comentei aí por favor Além disso tudo rapaziada Também tivemos algumas mudanças Como as texturas Que foram comprimidas Para o menor uso de memória E foi adicionada também Uma opção de inicialização Para usuários Que possuem o sistema Então antigo E aí com essa opção De inicialização Eles conseguem aumentar o FPS Essa opção Não é recomendada Em sistemas mais novos Porque é possível Que cause travamentos Então Para quem tem um sistema Então antigo aí Mano Vai dar para jogar Um CSzinho mais safe Outros mapas Que tiveram mudanças Foi o Anubis Que é aquele novo mapa Que chegou na atualização Da semana passada Ele foi movido Para o competitivo Foram corrigidos Alguns reflexos na água E alguns locais Que permitiam boosts Também tivemos mudanças No mapa da Office Neve acumulada Nas lixeiras No pátio dos fundos Máquina de bebidas Reabastecidas A Office se tornou Um local para não fumantes E a sala da próxima cozinha Foi arrumada Também tivemos mudança No mapa Chlorine Que foi um mapa Que chegou junto Com o mapa Nubis Bem lá Luz ambiente alterada Com mais brilho Modelo padrão Do CT alterado Para FBI Adicionada Uma madeira no bombe Para melhor visibilidade Poças de água Removidas Para evitar que os jogadores Sejam vistos na fumaça Adicionado Ponto de granada Na lona amarela E foi corrigido Um problema de recorte Próximo ao Crazy Weaver E na mirage Corrigido alguns problemas De recorte E bloqueada A visão por baixo Da van No bombo e da B E isso É importante E vai mudar a gameplay E é isso aí rapaziada Quero ver em geral Comentando Sua opinião Sobre essa atualização Na minha opinião Só acho que a SG Poderia Ter sofrido um nerf Um pouco menor Tá Muito ruim Eu acho Acho que algumas pessoas Gostavam da arma Poderia ter deixado Equilibrado Acho que ficou muito fraca Agora Enfim Quero ver a opinião De todo mundo Só pra lembrar Que aqui no canal Cachorro 1337 Vídeo novo todos os dias 13 e 19 horas Então se você gosta De conteúdo top Relacionado a CSGO Inscreva-se Ative o sininho Passe aqui todos os dias Às 13 e 19 horas Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Muito obrigado Pra queixar até o final Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou Opa, 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 opa Calma aí rapaziada Eu voltei aqui Já depois de ter Terminado a gravação Pra dizer que O que mudou aqui No overpass Foram essas lixeiras Então mudou a textura Tá diferente Assim como toda Iluminação do mapa Enfim Já falei sobre isso Enfim Sem enrolar O que mudou Foram essas duas lixeiras aqui Fechou? E alguma outra Que esteja pelo mapa também O, 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 o Snout we're virgin No, I'm not frantic I'm just stating a fact I'll rock your world And knock you flat On your bed Oh, when I'm good I'm really good, boy When I'm bad, bad, bad I'm bitter Oh, when I'm good I'm really good, girl When I'm bad, bad, bad I'm bitter Oh, when I'm good I'm really good, boy When I'm bad, bad, bad I'm better Oh, when I'm good I'm really good, girl When I'm bad, bad, bad I'm better